De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Simone Paine, o retorno para as salas de aulas está previsto para o dia 18 de fevereiro e está sendo organizado conforme o decreto que a Secretaria recebeu do Governo do Estado na semana passada. Pretendemos ainda fazer uma reunião com a saúde e com a vigilância sanitária para que esse retorno seja de maneira que todos os alunos fiquem em segurança. Os estudantes devem voltar em grupos para que não haja aglomeração. Será de forma escalonada. Os alunos vêm para a escola conforme o escalonamento de cada escola, da realidade de cada escola, porque algumas escolas têm salas menores, então vai ser diminuído o número de alunos. Então nós vamos fazer esse escalonamento para atender todos os alunos. Volta do primeiro ao quinto ano. As creches ainda estão em análise. Tudo vai depender da saúde, da autorização da saúde. Não vamos tomar nenhuma medida antes que a saúde nos dê autorização. Com a possível greve dos servidores da rede estadual, pode haver alteração na intenção de retorno às aulas da rede municipal. Pode alterar. Se houver outro decreto, com certeza vai alterar sim.